Que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender E até escuta o meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo a minha mente é fértil Que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender E até escuta o meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo a minha mente é fértil Que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender